Tem moleque que fica cheia de marra, vira a cara, tira onda de bacana Pensa que é bonitona, tudo bem Levei mais de uma semana pra conquistar a mina Levei ela pro hotel, quando pago de tal, quando acordei Aí ó, a mina tava toda desmontada Você é tão bonitinha, você é engraçadinha Dá vontade de ficar, seus cabelos são tão longos Dá vontade de alisar, sua boca é caro, não dá Dá vontade de beijar, o seu corpo escultural Dá vontade de agarrar, mas quando tu tira a roupa E fedor que tá, tá fedendo pra caramba Fedor que tá, tá fedendo pra caramba Fedendo a gamba, tá fedendo pra caramba Toma um bairro, fedendo pra caramba Da caça calcinha uma semana, hein Tá fedendo pra caramba Tu sai do chiqueiro, sua porca Tá fedendo pra caramba Você é tão bonitinha, você é engraçadinha Dá vontade de ficar, seus cabelos são tão longos Dá vontade de alisar, sua boca é caro, muda Dá vontade de beijar, o seu corpo escultural Dá vontade de agarrar, mas quando tu tira a roupa E fedor que tá, tá fedendo pra caramba Fedor, 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 fedor que tá Tá fedendo pra caramba Toma um bairro, sua porca Tá fedendo pra caramba Da caça calcinha uma semana Fedendo pra caramba Fedor que tá, fedor que tá Fedor que fedor que tá Fedor que tá, fedor, fedor que tá Não é mole não Não é mole não Nem vem cego, vem cego Está essa vida quando cheguei no fim novento Vê que a decepção Nem banho a mina queria tomar Ela não queria nem que acendesse a luz do hotel Ah, logo desconfiei Tava cheio daquele negócio, coisa e tal Sabe como é que é? Fedor, 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 fedor que tá Tá fedendo pra caramba Fedor que tá Fedor, fedor que tá Fedor, fedor que tá Fedor, fedor que tá